Música Vamos entrevistar agora o professor Jorge Ruas, que acabou de palestrar sobre informática para concursos. Ah, professor, quais foram os principais tópicos que o senhor abordou na sua palestra? Bom, bom dia. Em primeiro lugar, quero parabenizar a Folha dirigida pela organização do evento e nós, na qualidade profissionais, professores, que temos esse nosso trabalho, levar o conhecimento para os candidatos. Essa feira faz esse trabalho de divulgação e difusão, né? É, ressaltar que a informática para concurso, no que diz respeito à nossa palestra, nós abordamos como tema os cuidados necessários no que diz respeito à análise das questões. Por quê? Concurso público, nós temos o computador, tudo bem, a informática, existem os programas, os equipamentos, só que nós não temos computador no dia da prova. Temos os conceitos, que são aprendidos e apreendidos em sala de aula, e baseados nos conceitos é que vamos interpretar as questões. Isso é a grande dificuldade da maioria dos candidatos. Como interpretar as questões se não sabem os principais conceitos da informática? O senhor acredita que a maior dificuldade dos candidatos é justamente achar que a informática, por já ser do hábito do candidato, normalmente todo mundo tem um computador, é a maior dificuldade, na hora da prova, achar que a informática é a parte mais fácil do concurso? É interessante falar que todo hoje em dia, seja a empresa pública, privada, no que diz respeito a seja ele o ramo, estão informatizadas, as empresas estão informatizadas. Então as pessoas, sejam elas, independente do grau de instrução financeiro, elas têm um computador, e principalmente no ambiente de trabalho, então elas estão acostumadas sim a mexer, e aí elas menosprezam a disciplina informática para o concurso, por saberem mexer. É muito fácil virar uma noite no MSN, no Orkut, no Facebook, né pessoal? Mas, e os conceitos principais existentes e cobrados no concurso, e nos concursos. Então é importante ressaltar, é importante fazer módulo, teoria de informática, e nesse momento, os conceitos, se eu não sei isso, como é que eu vou interpretá-los? Como é que o senhor vê um evento como esse, de promoção do ingresso no serviço público? Olha, o concurso público, como diz a nossa Constituição, somente mediante o ingresso na administração, o concurso público. Então é importante que os candidatos, as pessoas, sejam conscientes, e com esse papel da feira, fazer com que essa informação chegue a todas as pessoas, né? E com o conhecimento, baseado naquilo que tem o propósito da feira, informar, eu acho que as pessoas vão ficar mais conscientes. Ok, professor Jorge, muito obrigada. É, eu que quero agradecer, dizer que é uma honra poder estar aqui, aceitei o convite com muita alegria, e dizer também que sou autor dos livros, né? Software para concurso, Informat para concurso, ambos da Campus Elzevia, e que esse nosso livro, ele vem sendo citado como referência bibliográfica para diversos concursos. São eles, DPE, Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, Polícia Rodoviária, tivemos agora aí, né, Guarda Municipal, agora Assembleia Legislativa, Alerj, Fora Itaguaí, Prefeitura Municipal, e tenho também a parte, né, que eu fui perito informático no concurso da Polícia Civil, atuando junto ao Ministério Público, foi uma honra também ter sido convidado. E espero vocês, candidatos, nos cursos como múltiplos, né, tão quanto a Academia do Concurso e o curso Max. Música 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 Música